Pode ficar só entre nós Gravo-te um beijo, gravo-te um beijo Começo logo a flutuar E quem diria que esta alegria Me pôs esse logo, logo a subiar Até faltar o ar E se quiseres desabafar Deixar um lenço na janela E quando o sol se for deitar Eu a subio para te chamar E mal te vejo Arranco-te um beijo Sem sequer te avisar E quem diria Que é hoje o dia Melhor para ver a vida a subiar Até faltar o ar Até faltar o ar E tem faltar o ar Eu não me vou calar Eu não me vou calar o ar